Olha só essa dica que o Wem Cartaz trouxe pra você. Fela Kuti foi um músico nigeriano mundialmente reconhecido pelo engajamento e criatividade do seu trabalho. As capas dos seus discos apresentam uma leitura visual das letras e sons audaciosos das suas músicas. Uma exposição com 41 capas de discos de Fela Kuti está em cartaz do Museu Afro Brasil, no Ibirapuera, de terça a domingo, das 10 às 18 horas. A entrada é franca. Anota aí o encartaz, é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Averna.